A luta de volta já se sente A luta de volta já se sente A luta de volta já se sente Chama! Bora, bora, que hoje é virar eu vou lançar a draba chamas amiguinha que gostada! cachorrada! bora! bora quebrinha e eu vou lançar a draba chamas amiguinha gostada! cachorrada o Gu branch vou vanar a draba a draba a gente vai biscir 11 21 23 23 24 Tchau, tchau.